Link, viatura da polícia nesse momento, operação em andamento aqui em Maringá, fios sendo apreendidos na operação de gente que compra coisa roubada aí. Você ao vivo, Thaís. Pois é, nós estamos aqui na Avenida Gerdner, a Polícia Civil e também a Guarda Municipal. Essa caminhonete aqui tá abarrotada de produtos apreendidos. Dá só uma olhada, ó, fios de cobre, muitos fios de cobre nesses sacos aqui. Eu conversava com um agente da Guarda Municipal, ele nos disse que aqui era um local de receptação desses fios, desses cabos aí. E que provavelmente é só essa caminhonete aqui, ó, que tá sendo retirada nesse momento pela Polícia Civil. E também mais essa carriola, a gente conhece assim, né, esse carrinho de mão aqui, que também tem mais produtos. Aqui é um local de receptação, uma residência aqui na Avenida Gerdner. A Polícia Civil, neste momento, deixando o local e também atendendo. A Guarda Municipal também sinalizando aqui. O Andrade falou com a gente logo cedo, mas ele volta a falar. Quero agradecer a Polícia Civil que segurou aí a caminhonete pra gente poder entrar e mostrar. Aproximadamente, essa mercadoria que o Arviz Marçal tá mostrando aí, chega a mais, ou ultrapassa até os 20 mil reais em produtos só de fios de cobre. Andrade, é isso mesmo, né? Baita prejuízo aí pras operadoras de telefonia e principalmente pra quem é usuário do serviço. Exatamente. A equipe da Guarda em apoio à Polícia Civil eram os endereços aí que estavam aí pra ser identificados aí na operação. E acabou localizando esses produtos de frutos, né? E com a identificação da empresa, né? Desses fios que têm prejudicado aí a população de bem aí de Maringá. E acabam prejudicando aí os serviços essenciais em geral, né? Aí foi logrado o êxito aí, foi tirado de circulação esses materiais e conduzido aí pra medidas cabíveis na delegacia da Polícia Civil de Maringá. Pantuiu não só fios de cobre. Não, tem torneiras, tem fechaduras de porta. Tudo novo. Tudo novinho, entendeu? Então é o que acontece, é muito suspeito e não tem nota, não tem nada, entendeu? E isso aí é difícil porque algumas fiações pegamos, acho que faz uns dois meses atrás, pegamos também um cidadão que cortou os fios lá do municipal, da UTI. Então é triste, entendeu? Imagina um filho seu na UTI, o cidadão acaba energia com tudo. Então é, a Guarda tá abordando na rua, tá fazendo preventivo, estamos aí no combate ao crime. Vai continuar. Vai continuar, já nós vamos continuar a operação e estamos firme na rua, 24 horas, estamos na rua dia e noite aí, tá bom? Certo, muito obrigada pela atenção de vocês. Pois é, e aqui nessa residência, portanto, que funcionava uma espécie de receptação, local de receptação. As pessoas, os ladrões, os criminosos que roubavam, furtavam essa fiação ou furtavam esses fios de cobre que pesam e valem muito dinheiro na hora de vender os fios de cobre. Não é por isso que eles ficam de olho? Olha aqui, ó. Agora você imagina, Salsicha? O fio em si, para a empresa de telefonia, já é um prejuízo, porque eles têm que ser substituídos, né? Já por aqueles que foram levados. Agora você imagina, como disse ali o agente de segurança da Guarda Municipal, ele dizia pra gente ali que hospitais ficaram, UTIs. Você imagina só, vidas ali que podem correr risco por conta desse tipo de furto. Então, por isso, da importância dessa operação da Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Municipal, que trabalham ali, lado a lado, pra combater esse tipo de ação e principalmente esse tipo de criminoso. Muitos deles agora estão sendo procurados, alguns já foram encontrados, a polícia segue na operação, a operação aí, caça-fios, vamos dizer assim, justamente pra prender os ladrões e também receptadores. Como nesse caso aqui, em que mais de 20 mil reais de fios de cobre foram encontrados e apreendidos pela polícia. Tá aí. Eu vou falar com você, Salsicha. Boa ação da polícia. Eu que cobro sempre aqui, quando tem fiação roubada. Falo que tem que prender receptador, porque se o cara tá comprando o rio com fio roubado, ele tá no meio do rolo também. E agora a polícia deu, olha a guarda saindo, pelo ambiente aí, deixa eu ver o Elvis Marçal filmando ali. Ela perde o colégio cívico militar, não é? Eu acho que ela perde o colégio militar, sim, olha lá. Aí o local onde a polícia acabou de sair levando um monte de fio que foi roubado e identificado, sim, pela polícia. Ah, é o colégio militar, sim, olha. Aí o colégio militar, lá na operária, ali na Guedner, o local onde pessoas que roubam fiação iam vender lá, né? Alguém, o Thaís Santana, aí o pessoal tá fechando ali o portão. Claro, as pessoas têm que ir. Agora estão os gente, pessoas sendo levadas pra delegacia pra ser ouvida e a operação continua. Nesse ponto já foi feita a apreensão. Você continua aí acompanhando maiores informações e você volta ao vivo trazendo mais detalhes aqui no Balanço Geral. Ok, Thaís Santana? Pode deixar, Salsicha. Estamos atentos junto, trabalhando junto aí, junto à polícia civil e também à guarda municipal. E assim que tivermos mais informações, a gente volta ao vivo pra falar aqui no Balanço Geral. Aí o portão já foi fechado e ali a polícia já sabe também que o que tinha de fio já levou embora, né? Agora a polícia segue as operações.